Estamos de volta com a demanda das comunidades. No Jabaraí, a reclamação é sobre um poste com fios pendurados. O repórter nos bairros foi até lá conferir. Repórter nos bairros de hoje, Jabaraí, Rua Maria de Lourdes Caliente. O problema, minha gente, por aqui é a fiação. Dá só uma olhada, tá difícil, os moradores estão reclamando e a gente parou para registrar isso, né? Muita fiação de telefonia, provavelmente, pendurada, atrapalhando o acesso. E a dona Sônia vai representar os moradores. Já faz muito tempo que esse problema está aí. Conta para a gente. Tem muito tempo, porque eles vêm aqui e mexem, né? Daqui a pouco passa o caminhão, sai levando tudo. Esse dia estava ali em frente de casa, os fios caídos, nós ficamos sem internet um tempão. Aí vieram mexer, agora de novo. Isso é direto, né? Não é só hoje não, já tem tempo já. E aí a gente fica preocupado também, porque por mais que seja de telefonia, a gente nunca sabe se pode ter alguma eletricidade, né? De repente no meio. Então fica essa preocupação, né, dona Sônia? Eles cortaram a árvore, que estava tampando tudo aqui, né? Aí eles cortaram, deve ser isso também que ajudou também. Está feito o alerta da dona Sônia, gente. É uma fiação danada. Vocês estão vendo a imagem? Está nada bonito, né? Isso não é só nesse ponto não. Em outros locais da cidade, o repórter nos bairros sempre registrando e mostrando para você de casa. Aqui no Jabaraí não é diferente. É com essa cena que a gente encerra o nosso quadro repórter nos bairros de hoje. E a EDP diz que vai notificar as empresas responsáveis para que façam o reparo dos fios o mais rápido possível. Vamos aguardar. E aí